Gente, hoje eu arrastei o meu pai pra fazer uma tatuagem praticamente em mil homenagens, não é em mil homenagens? Aqui no Santa Cruz, tá tu? E aí galera, beleza? Quem quer tatuar aqui, meu pai vai, né pai? Tá preparado? Não basta ser pai, tem que participar. Não chora, hein, não chora. Eu acho tatuagem a coisa mais linda do mundo, assim, eu tô apaixonada. Meu pai tem um monte, né, minha inspiração. Tô quase parecendo um jimbi já. Não, mas tem que parecer mesmo, tá lindo, ó. Agora eu vou fazer uma homenagem pra mim, que depois eu conto pra vocês qual é o significado, tá bom? Mais uma. Mais uma. Já tá gelado, que eu sei. Ai, tá fingindo. É bom ator, viu? Ótimo ator. Isso aqui, gente, ó, é papel carbono, né? É o decalque. É o decalque, papel carbono. Sei nada, não sei nada, é o decalque e vamos ver como vai ficar e vou gravar ele chorando, com certeza. Que legal, lá não tem esse. Enquanto a comida tua, alguém bebe o suco. Entretida. Propaganda dessa marca. Tá doendo, pai? Vai bombar agora a carinha dele. Olha só, tá pronta a tatu. Eu vou explicar pra vocês o porquê de Johanna, tá bom? Mas já já eu explico que agora não. Deixar isso na curiosidade por um tempo. Doeu? Claro, essa mãozinha leve aqui. Não faz nem barulho a máquina. Fiquei, gente, como assim? Eu que mando o equipamento. Gente, eu estou ainda aqui no estúdio e a próxima tatua é a minha mãe, que chora muito. Mas eu não vou mostrar o que ela vai tatuar. Vai ficar no Instagram. Ai, é onde? Olha, mostra a hora. Santa Cruz Tatu. Gente, eu vou ser muito mancona com vocês. Eu não vou mostrar o que minha mãe vai tatuar. E vocês só vão ver no Instagram. Santa Cruz Tatu, que é aqui do Dudu. Que tá tatuando ela, que tatuou meu pai também. Então, entra aqui, que a noite, hoje, eles vão postar ainda a fotinho pra vocês verem. Gente, eu vim aqui no banheiro explicar pra vocês o porquê Johanna no meu pai tatuou. Assim, quando eu era pequena, eu era viciada em filmes infantis da Disney. E eu era viciada em Yellow Stitch, né? Que era um filme, é um desenho animado. E no Yellow Stitch, eles falam uma frase que é Johanna. Johanna significa família, e família significa nunca abandonar ou esquecer. Não tem. E quando eu era pequena, descobriu que eu era família por Johanna, entendeu? Tipo, ao invés de falar família, eu falava Johanna quando eu era pequena. E tanto que na minha casa, tinha uma casinha de boneca que meu pai pintou. Dona e o Louis Stitch porque eu era muito fã. Então, é uma coisa que, tipo, desde pequenininha eu cresci falando Johanna, Johanna, falando que família Johanna. E que falava sobre meu pai também. E daí, tatuou Johanna em homenagem a tudo isso. Enfim, é muito bonitinho. Quem nunca viu o Louis Stitch, assiste, porque é o filme da vida. Eu sei que tá muito errada porque eu tô no banheiro, porque eu não ia explicar isso lá, tem vergonha. É. Enfim, vou lá pra minha mãe tatuar agora. E quem não sabe o que ela tatuou, já segue aqui no Santa Cruz Tatu e acompanha. O que será que é, hein? Tá doendo, mãe? Nem fala, fica quieta. Tô cobrindo com a mão de propósito pra vocês irem lá ver o resultado depois no Santa Cruz Tatu. O que ela aprontou. Foi minha ideia, foi eu que dei inspiração. Não sou eu, meu barco ficou apaixonado. Travesseiro, dependente e viciado em você. Não sou eu. Caralho da Ups. Caralho da Ups. Caralho da Ups. Caralho da Ups. Pra fora, quem falou que nós era burro ladrão? Oi, meu nome é o Léo. O Daka e Vioma no seu cor, novinha. Versão Brasileira. É isso, é o David Richards. Vamos ensinar língua pras peteca alfabetas. Vamos ensinar inglês pras bucetas. Pra saca a bunda. Vem de big bunda. Vem de big bunda. Vem de big bunda. Vem de big bunda. E só te pensar que eu vou te perder Não quero assentar que passei em você